Salmo 40 Oração poderosa para momentos difíceis da sua vida Esperei com paciência pelo Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Também me tirou de uma cova de destruição De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos Pois na minha boca um cântico novo Um hino ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança E que não atenta para os soberbos Nem para os apóstatas mentirosos Muitas são, Senhor Deus meu As maravilhas que tens operado E os teus pensamentos para conosco Ninguém há que se possa comparar a ti Eu quiser anunciá-los e manifestá-los Mas são mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não desejas Abriste-me os ouvidos E os teus pensamentos para o Senhor a tua E os teus pensamentos para o Senhor a tua A tua compaixão A tua benignidade e a tua fidelidade Sempre me guardem Pois males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me têm alcançado De modo que não posso ver São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Pelo que desfalece o meu coração Digno-te, Senhor Livra-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma envergonhados e confundidos Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se os que me desejem mal Desolados Sejam em razão da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Regozijem-se e alegrem-se em ti Todos os que te buscam Digam continuamente os que amam a tua salvação Engrandecido seja o Senhor Eu, na verdade, sou pobre e necessitado Mas o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas, ó Deus meu Amém Amém Amém